Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o DC, vocês vão ver que tá meio diferente aqui o estúdio e tal, mas hoje, hoje né, saiu o trailer, o segundo trailer de Burn the Witch, que é o novo mangá do Kubo, que a partir do dia 2 de outubro vai estar disponível nos cinemas do Japão e depois vai ser distribuído mundialmente. Parece que a Amazon comprou os direitos, mas vai ser a streaming, bem conhecida de animes aí, que vai distribuir esse anime. Só não sei ainda se vai ser em filme ou se vai ser alguns episódios que vai completar praticamente um filme, ou seja, os 4 volumes do mangá de Burn the Witch, do Kubo, vai se tornar totalmente ele completinho em anime. E vamos analisar esse primeiro trailer, só lembrando pra vocês, pessoal, que o DC já fez aqui uma revisão do primeiro capítulo do mangá, já tá em edição e provavelmente vai aparecer pra vocês aí já, ou hoje, mais tarde, ou no máximo amanhã vai estar disponível pra vocês aí, beleza? Mas vamos ver como foi esse trailer, que foi rápido, né? Um minuto, e vamos analisar a qualidade e referências do Bleach nele, hein? Vamos lá. Tá, vamos parar aqui, ó. Vocês vão ver que tudo é abordado através de dragões. Os dragões, desde que dá pra entender, os dragões são como uma espécie de matéria-prima pra eles, como são seres que podem fazer mal, como os dragões negros, conhecidos como dragões negros. E pra isso tem uma elite aí, como a Soul Society do Oeste, que é o Burn the Witch, que são magos e bruxas que protegem a Londres reversa e a Londres frontal. Vamos lá. Ó, Londres frontal e a Londres reversa. A Londres reversa é a Soul Society. Aqui tem a apresentação das duas protagonistas, né? Que é a Noel e a Nini. E vocês vão ver que na hora que a Noel ia ser atingida ali pelo dragão negro, ela usa uma tal de Light Out, que é como se chumpa ou o sonido das espadas. Então, é algo que eles usam muito rápido, deslocamento no tempo e velocidade pra evitar um golpe do inimigo. Mas vamos lá, vamos continuar o trailer. Por que que o DC tá fazendo esse trailer, não mostrando o trailer na íntegra? Porque os direitos autorais é da streaming aqui do Brasil, então o DC não pode colocar, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo análise. Mas é legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, outra coisa importante. Uma luta por glória, a outra por dinheiro. Vamos parar aqui, olha a diferença de qualidade do primeiro trailer pra esse segundo, é brutal. A gente vê o nível de animação, de detalhes, tá lindo, tá maravilhoso. Vai ser um filme bem belo pro retorno, querendo ou não, de um certo modo, do Bleach. Imagine os filmes do Bleach nessa qualidade. Ah, o filme aí abordando talvez a quarta família, a primeira invasão dos queens. Cara, dá pra fazer tanta coisa, eu quero ver um filme, hein. Eu quero que o Bleach retorne, eu quero um filme pro ano que vem. Vamos ver o que vai dar, hein. Olha só que legal. Vamos botar aqui. Aqui, ó, onde a Noel tá fazendo um disparo de magia. Vocês vão ver que o disparo de magia lembra muito Bleach, né, os Hadou, os Bakudou. Por quê? Os magos fazem uma, usam umas pistolas mágicas, né, e com ela, ela consegue disparar essas magias no impacto mais, digamos assim, mais forte, mais poderoso. Só não sei se funciona igual o Bleach no escala de poder de 1 a 99, como os Hadou's. Ou será que os Shinigamis não aprenderam essas magias com esses magos lá da Inglaterra? Quem sabe, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que o trailer já tá chegando no finalzinho mesmo. Agora vamos ver, sem o de ser parado. Qualidade da animação também, os detalhes, tudo. Qualidade da animação, movimentação, cabelo. Espero que não tenha muita censura, né, pelo jeito acho que não vai ter. Olha que os dragões ali tem sangue roxo, né. Magia de 1.75. É. Bem, é isso aí. Beleza, pessoal? Esse foi aí o Burned Witch. Tá bonitão, tá bacana. O Bleach retornando aí, nem que seja com um mundo paralelo muito bem feito, bem legal. E não perco a revisão desse primeiro capítulo que eu fiz, tem bastante partes aqui que tem no mangá, que foi mostrado aqui nessa parte da animação do filme. E provavelmente o filme vai abordar os quatro capítulos completos aí. Quem sabe, né, eles estão fazendo isso só pra ver, pra medir a febre. Se for bem e representar muito bem, talvez seja investido um maneiro poderoso aí pra que o mangá continue. ou que de vez o Cubo vá de vez de volta para o Bleach lá do Oriente, lá, talvez com a nova geração do Bleach, com o Kazoo e o Kurosaki e a Ishikabarai. Quem sabe, né, pessoal? Mas é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse. Eu gostei, não gostei, queria só Bleach. Comenta aí, beleza? Ah, o estúdio aqui, vocês viram que tá improvisado, né, então eu vim aqui no Note aqui, vi o trailer, e aí então resolvi gravar pra vocês rapidão, só pra poder você conversar um pouquinho sobre esse trailer que realmente ficou muito bom a gente conhecer esse lado diferente do Bleach. Esse mesmo mundo, só que numa visão, né, ocidental do que se passa no universo Bleach. Aí a gente mostra que uma expansão do Bleach é enorme, não só lá no Japão, mas todo mundo pode ter uma cultura no mundo inteiro que representa alguma coisa de fato a Soul Society. Beleza, pessoal? É isso aí. Não perca a completinha, a revisão completa aqui no canal da Bleach Brasil, desse primeiro capítulo. E não perca os dois próximos vídeos aqui do canal, que é falando sobre a origem da Bankai do Ichigo, e também a gente vai falar sobre o passado do Zaraki Kempash. De onde vem suas Ampaktou? Quem que era aquele pequeno garoto que o Nohana conheceu? A gente vai fazer dois vídeos bem legais, não perca aí. E pra quem quiser comprar canecas do Urahara, a loja do Urahara está na descrição. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Desculpa esse improviso rapidão aí pra falar com vocês aí no Domingão. Mas é isso aí. Tá maravilhoso. E não percam a revisão do Bangá. Sai hoje, no máximo, amanhã pra vocês aí. Bangá aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.